Música Agora daqui pra terça-feira Vai chegar o carnaval, mas não vai chegar a terça-feira, Marina Vai ter bloco, vai ter desfile Não vai chegar a terça-feira A semifinal E a gente querendo que a terça-feira chegue, né E aí, Merson, esse é aquele momento também que a gente fica Querendo saber o que que passa, né Na cabeça de cada jogador que tá ali E cada integrante da comissão técnica Do Vitor Pereira, que queria muito vivenciar esse momento Que falou disso A gente já viu até aqui na nossa transmissão Falou isso ontem também Na coletiva pós-jogo contra o Flamengo e Boa Vista O que que tá passando, né Nesse momento na cabeça dos jogadores Esse sentimento maravilhoso Que só a torcida do Flamengo nos proporciona É incrível É de arrepiar e de emocionar, né Toda essa festa linda que a torcida faz Eu sempre fico muito arrepiada com essas imagens Imagens maravilhosas que vão rodar o mundo A Julie Santos Tá pertinho, tá no terminal de cargas A festa é rubro negra Julie Nome de craque com pedido desse Gab Não tem como negar Não tem como negar Faz o gol, Gab Faz o gol Faz o gol pro Arthur E pra essa criançada Que é apaixonada pelo Gab, né Inclusive o placar dele é o número da camisa do Gab Pois é 10 a 0 Tá tudo batendo, hein Exato Não queria falar nada não Mas tá tudo batendo 8h46 da noite Hashtag Aeroflá na Flá TV A festa da maior torcida do mundo Oi Foi a loucura aqui Principalmente Eu não tenho a informação Mas tava todo mundo gritando o nome do Gabigol Talvez ele tenha aparecido na janela ali Pra dar um tchau Tenha acendido a luz Da parte que ele tá dentro do ônibus Galera Tá dando e muito O Gabigol Que é o time no aeroporto Maravilha E a senhora O Bluth é recontando Tudo pra gente A gente falou mais uma vez Até o Bluth destacou também Que a polícia militar Tá tendo Um certo trabalho aí com os torcedores A gente tá até vendo alguns torcedores Que tão descendo ali Do ônibus Pra que A gente evite qualquer problema Que ninguém saia do Aeroflá Machucado Que todo mundo possa curtir Em festa Comemorando Pulando Tranquilo Mas que Ninguém acaba subindo no ônibus São imagens que Acabam Ali viralizando Mas a gente pede pra realmente O torcedor ter esse cuidado Pra não se machucar Pra chegar tranquilo Pra que todo mundo Possa curtir aí o Mundial Em segurança E curtir nessa festa Maravilhosa Que o torcedor rubro-negro Tá fazendo Já já Nossa Luana Trindade no Flacop A festa da nação rubro-negra Você acompanhando E curtindo junto com a gente Tá chegando a hora A festa da nação rubro-negro A festa da nação rubro-negro Tá realizada e morrendo Tá realizada e morrendo Porque o torcedor de Meno Tá realizada e morrendo A festa da nação rubro-negro É a festa da nação rubro-negro o despojo da socorro de Vodacacim o planeta do mundo ele vive, que vale a vida a liberdade de regra o planeta é morrer o planeta é prospero a liberdade é morrer a liberdadeEDELE a chamar os liberdade a chamar os liberdade que savedon oוך a liberdade é paradis a chamar os liberdade e oăng Hitéi E a palavra chamou do Flamengo E essa data vai nos mostrar Vamos Flamengo Quando você é campeão vamos Flamengo E a palavra chamou do Flamengo E a palavra chamou do Flamengo A palavra chamou do Flamengo